E aí pessoal, tudo bem? Tia Trica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a Saga Pokémon galera E hoje nós estamos de volta aqui em Goldenrod, tá? Conforme a nossa quest, nós precisamos conversar com a Yasmin, tá? Deixa eu ver aqui Chegou o grande momento, ganhe da líder do ginásio da cidade Goldenrod Ela te dará algumas recompensas e mais uma insígnia para poder participar do torneio Leve a sua insígnia e do seu parceiro para a Yasmin Dica para entrar no gin Na entrada do ginásio, na parede do lado direito, vai ter uma cruz de folhas Atrás dela terá um botão Não precisa destruir o cenário, corra! Ok então, então temos aqui a dica, né? Vamos conversar com a Yasmin Olá, Matheus te enviou para conversar comigo? Vença a líder do ginásio normal Pegue a insígnia e volte aqui com a sua dupla Precisarei de ambas as insígnias Tá bom, né? Vamos lá Tem uma cruz Não, cara Eu não quero lutar agora Eu preciso tentar entender aqui alguma coisa Cadê a cruz? Ué Peraí Vamos tentar entender Na entrada do ginásio, na parede do lado direito, vai ter uma cruz de folhas Uma cruz de folhas Um lado direito Uma cruz Parece uma cruz Achei Achei Muito bem Tá aqui, botão Eu espero que funcione Bom Nossa, mas estava bem esquisito, né? Porque eu pensei que era bem na entrada mesmo Que era o problema Volta, meu filho Abrimos a porta Ok Vamos entrar Desative ou não use o mapa para se beneficiar Desativar o mapa? Como assim? J Como é que desativa? Eu nem sei desativar essa binóia Desabilitar mapeamento Salvar mapa Fechar Desenho Waypoints Opções Eu não sei, meu Por que des... Eu não estou entendendo Mas tudo bem Apagar o mapa Salvar o mapa Desenho Não sei, gente Eu não sei mexer com isso daqui E nem muito menos Eu teria É... Ia me beneficiar Não sei por que Mas eu vou deixar o mapa assim mesmo Porque eu não sei mexer aqui, tá? Me diga que isso daqui É um labirinto Nossa, mano Eu odeio labirinto Opa, tem uma bola aqui E não dá para passar Só porque eu queria pegar aquela bola Eu quero aquela bola E não dá para passar aqui Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Tô perdida já Ah, entendi Por que do mapa Eu não tô olhando pro mapa, gente É sério Eu nem tava olhando pro mapa Olha Um Electric Gem Tá bom, né? Vamos lá Cara, tô perdida aqui já Aqui tá fechado Opa Opa Smokeball Nossa senhora Que dificuldade pra chegar no ginásio O outro ginásio O outro ginásio foi difícil Por causa daquela quantidade de botões Esse aqui Por causa do labirinto Bem que eu não tem um maize Bem que eu li que era um maize O maize é labirinto Eu andei lendo sobre o ginásio de Goldenrod É um ginásio de Pokémons normais E é um labirinto Opa Mais um Normal Gem Oh, esse lootzinho Tá bacana Isso tá bacana Vamos ver aqui Cara, eu acho que eu nunca vou sair daqui Cara Olha, gente Gente, eu acabei de chegar aqui nesse canto E tem esse teleporte Ufa Finalmente Finalmente chegamos aqui Né, minha filha Ok, bora lá Estamos aqui então pra isso Vamos lá Vamos ver como Pelo jeito Ela tem Pokémons normais Eu vou jogar aqui uns Pokémons de luta Vou jogar o Infernape Não sei se vai ser bom Vamos ver o que vai dar Ai Ele nunca vai direto na mulher Ih Fiquei errado Mas tudo bem Sou A Whitney Todos estavam treinando Pokémon Então eu entrei nisso também Você quer batalhar? Cuidado que eu sou boa Então tá Vamos ver Clefairy Vamos jogar aqui É Ataque de luta Matou Mew Tank É Vou fazer o seguinte Eu tenho aqui Umas poções Eu vou dar uma poçãozinha Pro meu amigo Infernei Beleza Vamos lá Mate Vamos rapidão Cara Mas que ele te bata Ai meu Deus Ele vai matar Não Não Peraí É HP Vamos lá Vida aí Meu filho Não Que que é isso Por que isso Eu não entendi Não entendi Eu gastei uma poção E ele Voltou a perder Vida Nossa Não Meu Infernei Ai meu Deus Vai Mate Choco Fight Deixa eu ver Submission Revenge Revenge Mate Choco foi pro saco Minha nossa mãe Ai não E agora Tô ferrada Olha Vendo a Saur Também seria bom Porque ele tem Ataques normais Eu não sei se vai Não Ai 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 Estoura Meu Deus Que bicho Difícil Takedown Minha Saur Ganhou Não sei o que Beleza Não acredito Você realmente É muito bom Entregue isso A Joana Para finalizar Sua missão Minha Saur O poupa 35 36 Bom Consegui Não sei como Foi assim Na sorte Porque eu pensei Que ia perder Todos os pokémons Porque eu não tinha Mais pokémon Para esse tipo De batalha Mas tudo bem Ganhamos aqui Um HM de Força Strength Insígnia Da Planície E Hyper Beam TM15 Ok Bom Como sempre Eu tenho que esperar O Leanor Fazer a missão Também dele Lutar aqui E para a gente Poder entregar As insígnias Junto Ela disse Que é para entregar Para a Joana Mas eu acho Que é para a Yasmin Né Yasmin Deixa eu ver Volte com a sua dupla Pois preciso de ambas É Yasmin Não Joana Mas tudo bem Eu vou procurar O Leanor Depois Eu volto Para a gente Entregar As insígnias Eu vou sair aqui Chega Chega Nossa Esse ginásio aqui Até que não foi Tão difícil Mas eu pensei Que eu ia perder Todos os pokémons Muita aí galera Volto já E aí Leanor Tudo bem Tudo bem Senhora Tudo jóia Graças a Deus Tudo jóia Depois de um sufoco Tremendo de passar Naquele labirinto Finalmente Acho que não foi só você Pois é Eu quero muito ver O vídeo O vídeo O vídeo das outras pessoas Tentando passar por aqui Eu quero ver se alguém Passou isso aqui de primeiro É rapaz Isso foi tenso Eu não sou esperto Suficiente para isso Bom Então tá na hora Tá na hora A gente Como sempre Olha Tá aqui a minha insígnia Para você Entrega aí Ah não Você é leitora melhor Vai Você primeiro Então vamos lá Vai E aí Yasmin Tô aqui ó Depois do sufoco A gente conseguiu Finalmente Tá aí Tom Obrigada Aqui está o Satchel Entregue ao Matheus Para mim E coloque a sua insígnia Na sala de insígnios Ok Beleza Muito obrigada Ah agora é a hora Agora é a hora De ter meu Outro Satchel Obrigada Ok eu não vou ler tudo Você já deu Tá vendo isso aqui Toma a sua Pega a minha A gente pega o saquinho E agora vamos Pegar isso no Matheus Aquele emprestável Que não foi nada O emprestável Bom Saga Bora Matheus Hoje o server Está especialmente Lagado Mas tudo bem É o de sempre Ok Cadê o Matheus Cadê o Matheus E aí Matheus Cheguei aí Com mais um saquinho Esse é o cara Dos saquinhos Hein cara Porra meu Parabéns Terceira insígnia Conquistada Faltam mais Cinco Sei que você consegue Eu não sei não Hein rapaz Que por sinal Está lindo Parabéns Eu mostrei no meu Vídeo passado Para a galera Ah eu terminei o interior Se quiser uma passadinha Aí já tem uma salinha De boa lá E depois daqui Quando tiver os quartos Você se muda Do seu barraquinho Tá Morar Na moradia decente Ai gente Vou ganhar um quartinho Lá no palácio Olha Vou levar Vou levar Vou levar meu sofá rosa É o seu último sofá É aqui do lado Tranquilamente Pronto Tô perdida Tá aqui Aqui é nóis Esperando a senhora Por esse momento De muita emoção Na terceira insígnia Provavelmente Nós somos Os mais atrasados Do servidor É Mas como dizem Os últimos serão os primeiros Será que vai dar certo Para a gente isso? Os primeiros a perder Talvez Não Tem que ter mais confiança Cara Que isso Não tem que falar Se não confiança É diferente Muito bem então Bom galera Com isso Finalizamos aqui Mais uma insígnia Conquistada Certo? E Leinor A gente se vê No próximo Desafio aí né No próximo insígnia Espero que não seja um labirinto É isso que eu espero Agora a gente tem que falar Com a tal de Valkyria né Roupas de ninja Você não falou onde né Onde que tá essa tal de Valkyria? A gente vai descobrir Tá dizendo assim olha Morro de medo Da cidade de Ecrutic Mas Você terá que Ir para lá Hum Beleza Bom deixa assim Próximo episódio a gente vai Então gente Boa noite Até o próximo episódio É isso aí Não se esqueça de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Tá ok E A gente se vê No próximo episódio Tchau tchau Tchau